Olá, nós estamos aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, e o Brasil em Pauta está no ar. O tema é a cultura no Brasil, e a nossa convidada é a ministra da cultura, Margarete Menezes. Cantora e compositora Margarete Menezes tem 37 anos de carreira musical. Os seus trabalhos são reconhecidos no Brasil e no exterior, tanto que ela já foi indicada para dois Grammys, o Grammy Latino e o Grammy Award. Só para se ter uma ideia, Margarete Menezes tem uma relevância tão grande para a cultura brasileira que o jornal norte-americano Los Angeles Times já definiu como a Aretha Franklin do Brasil. E quem divide essa entrevista comigo é a convidada especial, a jornalista Jagueline Bocs de Vícios. Ministra, essa representatividade do governo do presidente Lula é muito marcante. A senhora é uma mulher, negra, artista, então eu queria começar a nossa entrevista com a senhora falando um pouquinho do que isso significa para a cultura brasileira e para a sociedade brasileira. Olha, para mim, assim, primeiro quero agradecer o convite, tá? E dizer que é sempre bom a gente poder conversar, falar um pouco sobre cultura, e especialmente nesse momento com a volta do Ministério da Cultura, não é? Então, para mim, eu recebi esse convite do presidente Lula. Primeiro foi uma surpresa, até porque eu não esperava isso, nunca imaginei, nunca me imaginei num lugar de ministra nem de política, nada disso, né? Eu sempre trabalhei com foco realmente na minha carreira e estava num momento até interessante de produção, né? Então, eu aceitei por alguns motivos. Pela questão da representatividade, eu vim entender, eu refleti um pouco, não respondi imediatamente ao convite, pude refletir um pouco, e vi realmente que a possibilidade de poder contribuir também, para além de ser uma mulher negra e estar da minha representatividade, mas pelo fato também de eu ter a vivência dentro do fazer cultural, né? Eu sou um artista que eu, nesses meus 37 anos de carreira, e com o histórico que eu consegui trazer para essa vivência, né? Eu mesmo tive que fazer um selo para gravar, fiquei oito anos sem gravadora, a partir só desse momento que eu consegui criar esse próprio selo, né? E outras e outras coisas que eu tive que bancar, eu venho sempre do setor do artista independente, né? Então, foram muitas dificuldades que eu tive que vencer para isso, né? E apesar do talento, apesar das coisas que eu já pude ser premiada, de todas essas coisas, então eu vi que esse conhecimento da vivência e das dificuldades que a gente passa, né? Eu como gestora também de ações sociais, poderia a essa contribuição, né? Essa contribuição que eu acho que é importante, porque é a vida real, é a vida real. E eu me assustei um pouco logo na chegada, porque eu não fazia ideia do tamanho do Ministério, quando você passa pelo processo que passamos. Ficamos seis anos, praticamente, seis, dois, começando o desmonte do Ministério e depois quatro anos sem o Ministério da Cultura e uma Secretaria de Cultura que fazia, na verdade, decretos que vinham desmontando, na verdade, uma construção das políticas públicas da cultura, né? Então, não foi muito fácil, quando chegamos lá, o cenário que encontramos. Mas eu entendi essa responsabilidade e a representatividade e também o apoio que eu recebi foi muito, contou muito para eu aceitar. Estamos num momento exatamente de retomada da importância de se ter um Ministério da Cultura, como a senhora mesmo disse, tinha sido acabado, reduzido a uma secretaria, né? E nada melhor de, como a senhora mesmo disse, uma pessoa que viveu a experiência ali, sabe, dos entraves, das dificuldades do artista. A gente passou por anos aí de pandemia que foram bastante escassos e restritos para a classe artística. E agora, nesse momento, a gente tem um Ministério retomado com a senhora e um anúncio muito importante que é a Lei Paulo Gustavo. Pois é, a Lei Paulo Gustavo foi uma conquista do setor e também foi um olhar de sensibilidade que tivemos naquele momento dos congressistas do Brasil. deputados e deputadas que se solidarizaram com aquilo e fizeram esse movimento para essa lei, conceber essa lei, Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial. Que, no entanto, durante aqueles anos de pandemia, nosso setor foi o primeiro que parou e o último que voltou. E durante o momento mais duro, quando a cultura estava na fila do osso, literalmente, foi impedido da execução. O governo passado impediu a execução por duas vezes. precisou que o Supremo Tribunal, através da ministra Carmem Lúcia, desse para nós o prorrogação para que fosse executada agora. Então, nós estamos justamente executando uma lei emergencial, um direito do setor cultural, que ainda não se restabeleceu daquele processo que perde tantas perdas que tivemos na pandemia. e o Paulo Gustavo recebeu essa homenagem, esse grande ator, essa figura incrível que nós perdemos durante a... com a Covid. E, para fazer esse decreto novo, nós abrimos audiência para o setor cultural, ouvimos todos os secretários de cultura do Brasil, Então, ouvimos os agentes de cultura do Brasil para formatar esse decreto. Então, ele chega atendendo a vários apelos do setor e fazendo uma coisa importante, Jaqueline, fazendo a descentralização também, porque esse aporte vai chegar a todas as cidades do Brasil, todas as regiões. Então, aí já o Ministério começa cumprindo com essa... buscando criar uma... efetivar essa questão da... você fazer o deslocamento do investimento do fomento, né? Então, isso para nós, assim, está sendo também uma grande conquista. Agora, os estados e municípios, eles vão ter de apresentar planos de ações para receber os recursos, ministro? Isso, isso. A lei foi lançada, agora tem 60 dias onde todos os estados e municípios também têm que apresentar o plano de ação para o Ministério, o Ministério aprovar. E, a partir do momento que o Ministério aprovar, aquela cidade já vai começar a receber o aporte, que esse aporte da Paulo Gustavo, que é essa lei agora emergencial, e depois, na sequência ainda, esse ano, tem mais 3 bilhões, que é da lei Aldir Blanc. E aí, sim, regime de lei, né? Durante cinco anos, todas as cidades do Brasil vão receber também esse aporte da lei Aldir Blanc, que vai para todas as cidades. Então, é um momento tão intenso que nós vamos ter de possibilidades de fazer cumprir esse alimentar, socorrer, prestigiar o setor da cultura do Brasil, os agentes culturais e a população, porque a população lucra com isso. Você vai ter na sua cidade, a prefeitura vai poder propor festivais, cursos editais, inclusive projetos para criar centros culturais. Tudo isso está previsto nesses dois decretos. Então, a gente precisa agora aproveitar esse momento novo da cultura no Brasil. Se a gente for juntar, a senhora falou em duas leis que vão possibilitar o repasse de recursos. A gente tem a primeira, a Paulo Gustavo, que é 3,8 bilhões. E a Aldir Blanc, que... Vai estar uns 6, 6 bilhões, 6 a 7 bilhões chegando. 6 a 7. É um recurso quase que inédito destinado à cultura. É inédito, é inédito. Duas coisas. O presidente Lula cumpre aí nesse momento, quando ele traz de volta o Ministério da Cultura, com esse olhar que ele tem, quando ele provê a possibilidade de um aporte de 5 bilhões, mais ou menos, para a gente montar o Ministério e fazer as políticas da lei de fomento. E com mais esse acréscimo da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc, que foram conquistas do setor durante a pandemia. Então as pessoas dizem, mas o Ministério da Cultura está com um orçamento grande, mas esse orçamento grande não foi uma coisa gratuita. Não, esse orçamento vem com a soma desse aporte importante à conquista da Paulo Gustavo e à conquista da lei Aldir Blanc. Então, na verdade, é isso. Mas é preciso também entender que nós passamos quatro anos sem Ministério e com decretos desestruturantes das organizações que já haviam lá em relação à implementação da lei de fomento. Então, na verdade, essa conquista é uma reposição também. E isso vai favorecer o quê? O que é que o Brasil ganha com isso? O Brasil ganha uma efetividade do vetor, fortalecimento do fazer cultural e a ação de movimentação econômica que isso gera. Porque, assim, um exemplo, quando tem alguma situação, numa cidade, uma enchente, alguma coisa, o que se pensa imediatamente? Vamos fazer uma ação cultural, vamos fazer um show, vamos vender uma obra de arte. Então, por que isso? Está aí, porque dois e dois são quatro, porque gera um retorno econômico. Gera economia, sim. Se a gente pega essas políticas públicas e consegue implementar elas, organizar o setor, então, na questão do fazer artístico, o Brasil não tem que provar mais nada a ninguém. A qualidade do que a gente produz... A gente exporta a cultura. A gente exporta a cultura e não tira proveito disso, porque o Brasil é o 13º país onde mais influenciou a cultura dos outros países. Isso é uma pesquisa internacional. E a gente não tira proveito disso devidamente. Então, a proposta do Ministério, desse novo Ministério, é justamente organizar o setor, tanto na parte interna das suas relações trabalhistas, buscar tudo o que for possível, propor também projetos que venham trazer cursos profissionalizantes para as áreas técnicas da cultura, e fazer esse investimento para que cada cidade consiga fazer o seu projeto de geração de cultura, economia criativa e colocar o vetor econômico da cultura da sua cidade, da sua região, para girar. Fazendo aporte em quê? Na cultura popular. Apoiando os artistas locais. Então, assim, a gente consegue fazer essa... vai chegar o momento que essa engrenagem vai gerar sozinha. Porque quando a cidade começar a ter o seu calendário artístico, cultural, e ele também ali, ele mesmo, apoiar e gerar os seus artistas, então você está criando ali um setor de geração de trabalho e renda para todo mundo. A senhora sempre destaca isso, esse componente econômico da cultura. Quer dizer, a cultura é extremamente importante pela questão da diversidade, pela questão da identidade, do entretenimento, mas ela também tem esse viés econômico, né, ministro? Olha, com certeza, porque, olha, eu sou filha, minha mãe era costureira, era uma pessoa simples, né, de Ilha de Maré, nossa família de um lugar simples lá da cidade de Salvador, meu pai era motorista, né, então, assim, eu, o que eu consegui construir na minha vida foi através do meu fazer cultural, do meu fazer artístico, né, com isso eu pude auxiliar meus pais, auxiliar meus irmãos, então, assim, eu sou uma... Um exemplo. Um exemplo e conheço, eu conheço, não estou falando de algo que eu não conheço, então é dois e dois igual a quatro. Se a gente fizer o aporte, se a gente der, trouxer soluções também, buscar soluções, não estou dizendo que isso é uma coisa perfeita, mas, quando você vê o passo a passo do efeito disso, você vai dar em economia criativa girando, né, vai em qualificação, novos artistas, renovação do mercado, novas inspirações, e o melhor, quando você faz o aporte na cultura popular, você vai ter inspiração ligada à cultura popular, para a nova geração, principalmente, se conhecer, conhecer suas histórias, conhecer a história do seu lugar, e esse Brasil que o mundo adora, porque as pessoas têm um feeling com a cultura brasileira, que é fantástico, né, então a gente precisa aprender a tirar partido disso e dar valor a isso, não achar que a nossa cultura é menor do que a cultura, muito pelo contrário, é um dos países que tem a cultura mais rica do que se tem notícia, é o Brasil, um legado imenso, então a gente precisa defender isso, né, é nosso, é do nosso povo, nós somos assim, essa diversidade, essa alegria, essas, essas nossas, esses conflitos que existem, também, dentro desses conflitos, trazem coisas que, outras descobertas, outras maneiras de pensar na vida, e eu acho que o Brasil precisa assumir essa brasilidade como um legado mesmo do povo nosso, né. Jaqueline, a gente está indo para um rápido intervalo, a gente vai para um rápido intervalo, ministra, mas eu já queria deixar uma pergunta para a senhora voltar no segundo bloco, respondendo, que é a questão da lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet, e a meta de descentralizar os recursos, sair um pouquinho do eixo Rio e São Paulo, mas a senhora responde quando a gente voltar no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo, e voltamos em instantes, aqui no Brasil em Pauta, com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta, a entrevistada é a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Aquela pergunta que eu deixei no primeiro bloco, ministra, a importância de descentralizar os recursos, sair do eixo Rio e São Paulo na lei Rouanet. Olha, nós estamos realmente com esse olhar também muito, buscando muito atender esse apelo da sociedade, Então, nós estamos travando diálogos com as empresas, principalmente, para sensibilizar para esse momento novo, porque os decretos que estamos lançando, eles trazem isso dentro do decreto, o atendimento a essa descentralização. E também, nesse novo momento, o ministério também está trazendo a prerrogativa de também poder indicar, porque antes só as empresas podiam escolher. Então, nós, nesse momento também, vamos poder também, em algum momento, indicar, orientar também as empresas para que essa descentralização aconteça. E até dessa forma, o secretário Enilton Menezes está fazendo uma coisa muito bacana. Ele está indo em todos os estados conversar com as empresas dos estados. Porque aí, o que vai acontecer? Empresas locais também, chamando a atenção para essas empresas, convidando também que essas empresas percebam o valor dessa participação e trazer novas empresas que possam, que queiram também participar desse investimento. Porque, na verdade, é um investimento na cultura. Para cada empresa, ela pode dispor de 4% do seu imposto, é um perdão fiscal, para que a empresa possa fazer o incentivo fiscal. E a pessoa física também pode também dispor de 6%. Existem obras sociais incríveis que recebem incentivo de pessoas físicas, que a gente nem sabe. E é muita gente que faz isso. Esse dinheiro é um dinheiro perdido? Claro que não. Esse dinheiro, ele retorna. Ele retorna através das ações. E também, a prerrogativa de que existe a contrapartida social para cada projeto. Aí as pessoas reclamam. Tem uns projetos que têm um peso maior de patrocínio, de milhões. A gente tem que olhar... Primeiro, o Ministério também não faz essa escolha. Eu quero bem dizer isso. O Ministério faz as análises. O que é que aporta? O que é que aquele projeto contempla? Às vezes, uma peça de teatro contempla, emprega 100 pessoas. Um musical emprega, às vezes, 170 pessoas. E tem uma devolutiva social também obrigatória. Então, não existe o Ministério da Cultura dar dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. Analisa, o Ministério analisa os projetos e dá o aval para o produtor e buscar o patrocínio. O que estamos fazendo... Seja numa empresa, seja com a pessoa física. Ele vai buscar o patrocínio. O que estamos fazendo, como isso sempre ficou muito concentrado no sul, então, nós estamos aí, de uma certa forma, dando sequência à política trazida também pelo ministro Juca e Gil, que foi conversando com as empresas para fazer essa descentralização. Isso tem que haver mesmo. Eu até entendo muito essa crítica, porque eu mesmo, quando em algum momento tentei ser contemplada pela Lei Rouanet, nunca consegui. Eu sou nordestina, baiana, negra. Inclusive, estamos trazendo também as cotas. É necessário. Cotas para indígenas, cotas para as pessoas com deficiência. Vários projetos nossos que estamos lançando, cotas para as pessoas negras, contemplam cotas. Acabamos de lançar, por exemplo, dois. Um de livro e leitura e outro audiovisual. Contemplando cotas para as pessoas negras, mulheres negras, mulheres indígenas, deficientes, LGBTs. É preciso a gente atender a população como um todo. O Ministério não pode estar aqui para fazer discriminação de ninguém. Então, essa é a nossa ação. Na questão da Lei Rouanet, nós estamos com diálogo franco, com as empresas, conscientizando, porque a gente quer que a sociedade brasileira acredite no setor cultural do Brasil, que é uma potência. E vamos acabar com essa visão de criminalização do artista, de criminalização do fazer cultura no país. É ao contrário. Isso é uma ferramenta de emancipação e não de criminalização. E essa retomada do Ministério da Cultura com a senhora à frente ali, desde janeiro, quase 2 mil projetos da Lei Rouanet, eles foram executados, que eram desistos anteriores que estavam parados? Pois é. É disso que a gente fala, né? Porque qual era a necessidade? Tudo bem, a pandemia teve um tempo, mas a pandemia também passou. E chegou um momento que as coisas começaram a ser ativadas, né? Então, nós chegamos, começo de 2023, e a primeira coisa que o secretário da Secretaria de Fomento chegou para mim e falou, ministra, encontrei aqui 1.940 projetos aprovados e captados, travados. Parados numa fila ali. Parados, travados, uma assinatura para destravar o negócio. Então, assim, o que que isso justifica? Então, o que que estava acontecendo? Aqueles projetos, desde 2020, que tinham sido ali encaminhados e tal, o povo ali, com tudo já na mão, o patrocinador, o patrocínio, sendo que o dinheiro fechado lá. Então, isso é uma ação que estava prejudicando o setor. A primeira coisa que fizemos foi isso. E liberar alguns que já estavam aprovados para captação. Então, nós, nossa visão é totalmente o contrário. A gente não quer parar nada. O Ministério da Cultura tem que ser uma ferramenta de auxílio do fazer, para auxiliar o setor, para que esse desenvolvimento se faça. Então, nós estamos com esse viés. Ótimo. Só uma última pergunta para a gente finalizar. Falando de inclusão, o Ministério da Cultura está encabeçando dois prêmios, não é isso? Dois prêmios que contemplam mulheres negras no cinema e na literatura. Isso. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. O que foi que a senhora comentou agora há pouco? Pois é. Os prêmios que nós temos na literatura, o prêmio Maria Carolina de Jesus, que tem uma história que é muito bonita, se as pessoas quiserem visitar a história dessa escritora negra do século passado, Maria Carolina de Jesus. e temos o prêmio. E esse prêmio, da seguinte forma, vai contemplar 40 artistas, com 50 mil cada uma, que estejam lançando, escritoras que estejam lançando novas obras inéditas para livros, poemas, roteiros, tudo isso. Essas pessoas vão concorrer a esses editais e com as cotas, devidas cotas para mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres deficientes. Então, porque é necessário. Política pública, ela faz isso. Ela contempla por quê? Porque é preciso dar oportunidade às outras pessoas. E a gente sabe que o país da gente tem essa questão da discriminação racial muito forte. E o governo Lula está com esse viés. É preciso oportunizar que novas pessoas surjam, com novas narrativas. Então, é isso. E no prêmio Ruth de Souza, que também é uma homenagem a essa artista maravilhosa, foi contemplada pelo mundo, essa atriz Ruth de Souza, que já é um prêmio para cinema. Que a pesquisa que tivemos é que, é um dado da Ancine, 78% dos projetos de cinema sempre foram de homens brancos, e nem mulheres em si. Então, são 10 filmes, contemplando, sendo que 5, 3 são para mulheres negras, com cotas para mulheres negras, indígenas e também deficientes. Por que isso? É para a gente conseguir trazer também mulheres como produtoras, como cineastas, para a longa-metragem, que é uma coisa que tem pouquíssimo. Mais uma vez, ações para oportunizar pessoas também e trazer apoio para essas mulheres cineastas que estão tão carentes de um apoio mais direto. Essas ações são ligadas ao dia 8 de março, que foi um apelo também no Ministério da Mulher, com a ministra Cida, naquele pacotão que o presidente lançou. Aí foi a ação que o Ministério da Cultura pôde fazer para participar também desse fortalecimento do lugar da mulher, fazer na vida... Na produção cultural, literalmente. Eu agradeço muito ao presidente Lula porque ele tem essa visão, essa sensibilidade, porque naquele ato que ele sobe a rampa, trazendo o povo... Ali teve uma representatividade muito grande. É um sinal. É um sinal de que o povo brasileiro precisa vir tomar conta das suas coisas. A gente não pode ficar só na cobrança com os políticos, não. Nós temos que participar. Então, assim também, quando ele me convidou, a conversa que tivemos, ele falou, olha, eu quis colocar um artista porque eu acho que o Ministério da Cultura tem que ter essa visão, esse coração do artista, né? Então, e fazer esse... Destravar esse vetor econômico da cultura. Então, eu estou seguindo isso à risca, procurando cumprir as coisas que o governo traz, nessa questão da diversidade, dessa pluralidade que é a dinâmica do povo brasileiro. e é assim que vamos trabalhar até o final desses quatro anos que eu estiver por aqui, né? Com muito amor, carinho, dedicação, ouvindo todo mundo, aberta ao diálogo, aberta à crítica, porque a gente precisa... A crítica é bom, porque a partir da crítica, da visão crítica, a gente pode melhorar, né? Então, essa é a minha postura no Ministério da Cultura, com uma turma maravilhosa que está lá, uma galera implementando, trazendo tecnologia para a gente fazer, renovar, né? E pensar na nova geração, né? Temos aí cultura para... A cultura digital, cultura urbana, tudo isso está no radar do Ministério da Cultura. Que bacana, Menezes. Acabou, infelizmente. Infelizmente. Mas, olha, nada melhor do que Margarete Menezes, né? Para representar isso, com a sua história, como artista, que vivenciou ali as dificuldades como mulher, como mulher negra, né? De conseguir patrocínio, recurso. E, olha, hoje, premiadíssima, e aqui com a gente, que coisa boa, né? Obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Menezes. Obrigada também, foi um prazer. É um beijo grande aí para todo esse povo brasileiro, povo lindo, estamos juntos nessa luta. E volte sempre aqui para falar de mais coisas culturais, que é o Brasil em pauta. Teremos outras novidades boas também. Muito boas, vamos falar. Já temos coisa aí no radar. Coisa boa, obrigada. Nós conversamos com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri